Eu vou pegar o microfone e vou falar à toa O Caju me deu o mic só pra eu tocar à toa Eu vou da Zuna e o Fani vai me confirmar As minhas nem estão aqui a me assistir à boa Eu pego o mic e falo só de merdas à toa Isso é Páscoa, feliz Páscoa pra toda gente Eu desejo a todos vocês porque eu sou mesmo o mal Vocês já sabem que o Vici tem carga grossa sim E a minha cruz, a minha boca, a voz sabe sim Se a minha carga é tão leve, por que falas assim? Então por que que não vença? E pra tu levar também essa carga lá pra casa Isso aqui não dá entrada Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Na tua carga sim, vocês sabem que sim E a minha vida que tu levas, tu vais querer levar sim E a minha cabeça, eu sei não E estou ativando com essa frase de Pai Nazaré E o Deus vem e eu acaba em mim, tu sabes que eu sou fraco E se eu aqui é carga leve, tu sabes que sim Com a minha rainha em miúda e eu sou bem pra mim E agora nele já tá ficando maluca assim Como os irmãos da capoeira, isso é sim E agora vem que tu tens isso aqui pra mim também Tu sabes que o Jesus vai te salvar E agora vem que tu tens carga leve, eu sei E a minha paz, essa minha vida é numa boça Tu sabes bem que Jesus é paz de paz E tu sabes que isso aqui de Nazaré E tu sabes que? E tu sabes que? E voltando ao assunto Que o Deus vai se salvar sempre O Deus é a paz Hoje no dia de Páscoa Eu sei que vocês vão querer Tá comigo, tá com todo mundo aqui Tenham fé, tenham ressurreição de Deus Em vós as mãos Eu como Deus O Pai do Cristo E o Pai do Nazaré Isso é paz sim Isso é paz sim Não Não É uma bênção 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 Eu sou Jesus O Pai Eu trago a bênção É uma bênção Com a minha mão em cima Sabes que o Jesus vai morrer E tu sabes É em você Jesus é bom sim Tu sabes bem que sim Por isso deixa Deixa Essa vida sim É uma bênção 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 É uma bênção